E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e nesse vídeo você vai ver como apagar o histórico de chamadas no celular Motorola Moto G22. O histórico de chamadas vai sendo guardado e gravado aqui no app Telefone, esse app de chamadas. Se eu clicar para cima eu encontro ele aqui também, o app de telefone. Cliquei em cima dele, várias opções vão aparecer. Se eu for aqui em favoritos, eu vejo o que eu favoritei dando estrelinha. Se eu for em recentes, ele mostra os números aqui do meu histórico e é essa a opção que nós precisamos. Ele coloca por datas, ontem, mais antigos e aqui ele vai separando por datas e basta com que você clique e segure em cima. Cliquei e segurei, várias opções aparecem e eu tenho o excruir. Cliquei em excruir, excruir todo o histórico desse número aqui do histórico de chamadas e eu vou excruir. Rapidamente ele some, posso fazer com outro, cliquei e segurei aqui nessa opção, excruir e vou excruir e ele já some. Mas eu posso também usar outra função que eu faço a exclusão de forma mais rápida. Lembrando que na tela final desse vídeo você vai encontrar uma super indicação de um próximo vídeo para você continuar assistindo, assim também como uma playlist com várias dicas e truques desse smartphone. Vamos combinar assim que ajuda muito o nosso canal. Quando acabar esse vídeo, você assistir outros que assim você vai passar aí para o YouTube que está gostando muito do nosso conteúdo. O que eu posso fazer é clicar nos três pontinhos agora. Cliquei nos três pontinhos, eu tenho a opção do histórico. Vou lá em histórico e agora ele vai trazer um histórico que vai trazer para vocês a opção de tudo e de perdidas. Não tenho perdidas e tenho tudo. Eu vou clicar nos três pontinhos e tenho limpar o histórico de ligações. Se fosse aqui em perdidas, nos três pontinhos limpar o histórico de perdidas e assim por diante. Aqui ele vai mostrar a setinha, se eu liguei ou se eu recebi. Ele traz aqui essa opção mostrando qual é a relação que eu tive aqui com esses contatos, esses números, se eu liguei ou se eu recebi. E eu tenho aqui os três pontinhos onde eu posso clicar e limpar o histórico de ligações. Ao clicar aqui, olha, rapidamente limpar o histórico, ele diz que esta ação excluirá todas as chamadas do seu histórico e não tem volta. Eu excluí, eles já são apagados daqui, não vão mais aparecer para mim. Então eu quero isso mesmo, vou clicar em ok e aí rapidamente ele já excluiu, já está mostrando ali. As chamadas realizadas aparecem aqui em chamadas perdidas. Você não tem chamadas perdidas e está todo limpo o histórico. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.